O surto de cólera surgiu no norte de Moçambique, uma semana depois da passagem do ciclone Kennedy, numa região onde a doença é frequente na época das chuvas, segundo o anúncio das autoridades. No total, são 14 casos detetados na província de Cabo Delgado. Ainda em março após a passagem do ciclone Kennedy, o surto de cólera no centro do país infetou cerca de 4 mil pessoas e provocou oito mortes. No Serão, a Justiça vai interrogar o ex-presidente Omar al-Bashir por lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Omar al-Bashir foi derrubado em 11 de abril pelo exército após um movimento de protesto inérito que comissou em dezembro pelo aumento do preço do pão. Uma obra de arte de Nelson Mandela foi liloada nesta quinta-feira em Nova Iorque com a arrecadação de um montante avaliado entre 60 mil a 90 mil dólares.